Um garoto excluído na escola acaba conhecendo uma nova aluna que desperta nele um incrível mundo mágico onde todos os seus problemas ficam para trás. Fala galera, hoje no resumindo filmes iremos acompanhar Ponte para Terabitia, e pessoal nós estamos quase chegando a 600 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e também caprichar no like para bater a meta de 6.413 likes e agora bora lá. Começamos com um jovem chamado Jesse Arons que acorda cedo todos os dias para correr, pois ele adora esse esporte e sempre fica em primeiro nas corridas da educação física na sua escola, só que o garoto é bem pobre e usa um tênis velho e remendado com fita adesiva. E ao voltar pra casa Jesse toma um banho para se preparar para o primeiro dia de aula, e aí o garoto vai procurar o seu tênis e não acha, então a mãe dele chamada Mary conta que jogou o tênis fora por não querer que Jesse seja confundido com algum necessitado lá na escola, e pra resolver o problema Mary dá para o garoto um tênis feminino que pertencia a uma das irmãs dele, só que obviamente Jesse fica com vergonha de usar um tênis rosa e por isso ele reclama com seu pai Jack, que concorda e diz que eles deveriam comprar um tênis novo para o garoto, no entanto Mary explica que a grana está curta e a discussão se encerra aí, então Jesse tem a ideia de pegar um canetão preto para colorir a parte rosa do tênis e ele até pode tentar mentir que essa é uma nova moda lá em Paris, após isso Jesse está cuidando da estufa e o ônibus escolar chega bem na hora e aí ele se apressa e liga os irrigadores, só que isso acaba molhando a tinta preta do tênis. Já no ônibus uma garota do oitavo ano chamada Janice joga uma fatia de pão nele e lhe chama de caipira, pois o garoto mora em um lugar mais isolado, porém ele não revida as provocações e só tenta ignorar. Mais tarde ele chega na sala de aula e um valentão chamado Scott vê o tênis que Jesse está usando e pergunta se ele está usando uma roupa íntima feminina também, só que o garoto fica na dele e não responde nada. E esse talvez seja o pior primeiro dia de aula que alguém já teve em um filme, mas na real eu acho que Jesse perdeu o feio para os garotos desse filme, que foram enfiados dentro da mesma camisa por uns valentões na frente da escola inteira, sem contar o amigo deles que foi colocado dentro desse armário minúsculo. Mas continuando a história, uma aluna nova chamada Leslie entra na sala de aula e já passa uma pequena vergonha ao derrubar seus materiais no chão. Já na aula de educação física os garotos estão se preparando para correr e Leslie chega lá para participar, então o professor dá a largada e todos começam a correr, mas como de costume Jesse é o mais rápido de todos e está prestes a vencer mais uma vez, só que inesperadamente Leslie consegue passá-lo e ganhar a corrida. E aí o garoto fica desanimado e Leslie percebe isso e tenta cumprimentá-lo, mas ele a deixa falando sozinha. Mais tarde, Jesse e sua irmã Mabel voltam para casa e Leslie desce do ônibus junto com os dois e aí ela conta que é a nova vizinha deles e que se mudou recentemente e eles até conversam um pouco e Leslie comenta que sempre quis ter um cachorro para fazer companhia para ela. Após isso, o garoto chega em casa e descobrimos que ele tem que dividir o seu quarto com Mabel, então Jesse começa a folhear o seu caderno de desenhos e percebe que ela pegou o caderno dela sem pedir permissão e ainda fez uns rabiscos estranhos em uma das páginas. E aí o pai do garoto chega lá e fica sabendo da situação, só que ele nem sequer repreende Mabel pois ela é a queridinha dele. Já no dia seguinte a professora Edmunds traz alguns instrumentos para a sala de aula e descobrimos que Jesse tem uma quedinha por ela, o que é bem estranho. E aí todos os alunos começam a cantar e a tocar alguns instrumentos e uma curiosidade interessante é que a atriz Ana Sofia que interpretou a Leslie também escreveu uma música que está na trilha sonora do filme, a música se chama Keep Your Mind Wide Open e tem até um videoclipe da canção no YouTube se vocês quiserem ouvir. Após isso o garoto está andando no corredor e os valentões esbarram nele de propósito, só que Leslie segura o caderno de desenhos que iria cair no chão e elogia o talento de Jesse. Já na aula seguinte a professora de literatura pede para os alunos escreverem um resumo sobre um programa de TV educativo, mas Leslie conta que não pode assistir porque não tem TV em casa. E aí todas as outras crianças começam a rir dela, e Leslie explica que seu pai não comprou uma porque pensa que a televisão queima os neurônios, e dependendo do que você assiste queima mesmo. E aí a professora diz que Leslie pode escrever sobre outro tema, porém as crianças começam a pegar no pé dela assim como fazem com Jesse, e após a aula, Leslie se senta no fundo do ônibus, bem no lugar onde Jenny se senta todos os dias, então Jesse a pega pelo braço e atira de lá, para impedir que Leslie se dê mal. Em seguida os dois chegam em casa e decidem apostar uma corrida para ver quem ganha, e me parece que Jesse arrumou uma nova paixonite para substituir a professora Edmunds, e aí eles começam a explorar a floresta e acham uma daquelas cordas de se pendurar, mas Jesse diz que não parece ser seguro, só que Leslie é bem doidinha e não pensa duas vezes em se balançar na corda. Com isso o garoto viu que nada de ruim aconteceu e decide fazer o mesmo, e aí Leslie fala que os dois precisam de um local só para eles, longe de toda essa gentalha, então a garota dá a ideia deles criarem um mundo mágico, porém Jesse acha essa ideia estranha e fica se perguntando se Leslie não está usando algum cogumelo ou planta exótica que ela achou nessa floresta. Só que eventualmente Jesse se deixa levar pela imaginação fértil da garota e entra na brincadeira, e aí os dois encontram uma casa na árvore que está abandonada e decidem que vão reconstruí-la. Já no dia seguinte ele e Leslie estão sentados no ônibus escolar, e Jenny se entra lá e mente que o garoto colocou o pé na frente dela para ela tropeçar, e aí Jesse tenta explicar que não fez isso, mas o motorista manda ele sair do ônibus. Após isso Jesse volta caminhando para casa e encontra a Leslie toda suja, pois Jenny se jogou ketchup nela, então a garota pede para se limpar na casa dele, porque ela não quer que seus pais saibam disso, e em seguida os dois usam a corda para passar para o outro lado e vão para a casa na árvore, e aí vemos que eles deram uma reconstruída no local usando algumas madeiras de um trenó velho, além disso eles também levaram alguns suprimentos para deixar guardado lá, e aí a dupla começa a conversar e Leslie conta que seus pais são escritores e que apesar de trabalharem em casa eles quase não dão atenção para ela. Então Jesse fala que Leslie tem uma imaginação fértil por conta dos pais dela que são escritores de ficção, e em seguida os dois começam a escalar a árvore e Leslie diz que a vista do mar é linda, só que Jesse fica confuso, afinal só tem um monte de vegetação lá, e aí ela pede para ele fechar os olhos e deixar sua imaginação trabalhar, com isso Jesse faz o que ela pediu e começa a ver o mar também, e aí Leslie decide chamar esse lugar de Terabitia, e a maioria das pessoas não entendeu de onde ela tirou esse nome, mas Leslie provavelmente se inspirou na ilha chamada Terembitia, que aparece nos livros das crônicas de Narnia, sendo que Leslie adora ler e escrever assim como seus pais, e por isso é bem provável que ela tenha tirado esse nome desse livro, e na manhã seguinte Jesse está fazendo aniversário e ganha um bolo de chocolate e também uma pista de corrida de carros, só que Maybel chega lá assustada e conta que algum animal invadiu a estufa, então Jack corre até lá para ver o estrago e decide colocar uma armadilha para pegar o animal, já que a família deles depende dos vegetais cultivados na estufa para sobreviver, após isso o garoto está no ônibus escolar e Leslie dá para ele um conjunto super caro de tintas, e aí Maybel começa a cantar aquela musiquinha perguntando com quem será que o Jesse vai casar, em seguida o garoto vê que os valentões estão esperando na porta da sala, já que assim os valentões não vão ter coragem de mexer com ele com a professora por perto, e depois da aula Leslie e Jesse usam a corda e voltam para casa na árvore novamente, e vemos que ele criou um mapa para Terabitia usando as tintas que ganhou, só que de repente uma das árvores da floresta despenca e quase machuca eles, mas Leslie parece não ter noção do perigo e diz que um troll derrubou essa árvore, apesar de Jesse tentar explicar que isso não é brincadeira e que eles quase foram de base, já no dia seguinte Jesse acorda bem cedo e vê que a armadilha da estufa pegou o animal que estava comendo os legumes deles, no entanto o garoto fica com pena e decide libertar o animal na floresta para seu pai não matá-lo, só que ao voltar para a estufa Jesse encontra seu pai lá que percebe o que ele fez e fica bem irritado, dizendo para o garoto parar de sonhar e acordar para o mundo real. Então Jesse fica bem magoado e Leslie percebe isso e o convida para ir para a floresta depois da aula, mas ele diz que não quer ir e até mesmo fala que a garota deveria parar com essa história de mundo imaginário, já no recreio Mabel conta para Jesse que a Janice roubou o bolinho que ela trouxe para comer na escola, só que o garoto explica que não pode fazer nada já que ele seria expulso da escola se brigasse com uma garota, e depois da aula Jesse decide adotar um cão para dar de presente para Leslie, pois ela tinha dito que sempre quis ter um, então a garota fica feliz com o presente e dá o nome de príncipe Terriana ao cão, já que Jesse é o rei e ela é a rainha de Terabitia. Após isso os dois sentam na casa da árvore para planejar uma vingança contra a Janice, portanto eles tem a ideia de escrever uma cartinha de amor falsa para ela, para a garota pensar que o aluno mais popular da escola quer ficar com ela, e no dia seguinte Jesse entra escondido na sala do 8º ano e coloca a cartinha de amor embaixo da mesa da Janice, e aí a garota lê a carta e chega toda carinhosa para falar com o galã da escola, só que ele conta que não escreveu nenhuma carta e dá um fora nela na frente da escola inteira, com isso Janice começa a sofrer bullying também e prova do seu próprio veneno, e aí Leslie e Jesse voltam para casa e o pai da garota pede ajuda deles em uma tarefa, então Jesse finalmente conhece a casa de Leslie que é bem mais bonita que a dele, sem contar que os pais da garota são super gentis e amorosos com a filha deles, ao contrário da mãe e do pai da Jesse que são bem mais rígidos e menos carinhosos com ele. Já no próximo dia os valentões esbarram no garoto e os materiais dele caem no chão, e aí a professora Edmonds junta o caderno de desenhos dele e percebe que Jesse tem talento para a arte. Em seguida, Leslie chega correndo e conta que Janice está chorando no banheiro feminino, então eles vão até lá e Jesse pede para Leslie tentar consolar a garota, e inicialmente ela fica com medo de fazer isso, mas decide agir corretamente e ajudar alguém que está sofrendo. E o que eu acho sensacional nesse filme é que eles mostram como a criação que você teve afeta diretamente a sua personalidade e comportamento, já que Janice era violenta na escola porque seu pai é agredido em casa, enquanto que Leslie é uma garota doce e gentil porque os pais dela são super carinhosos e amorosos. E continuando com a história, Jesse comenta que vai na igreja com a sua família e Leslie pede para ir junto com eles, e aí ele diz que as garotas não podem ir de calça e sim só de vestido, já que Leslie costuma se vestir como uma roqueira, no dia seguinte todos vão para a igreja e Jesse dá uma risadinha discreta ao ver que Leslie está usando vestidos com botas e ao saírem de lá, Leslie fala que os dois precisam colocar um sino comum na igreja na casa da árvore deles, após isso o pai do Jesse entrega um molho de chaves para ele e lhe pede para pegar a furadeira que está dentro da estufa, só que o garoto esquece as chaves lá e nem percebe. Já de noite Jack acorda seu filho e pergunta onde ele deixou o molho de chaves, no entanto Jesse procura em vários lugares e não consegue achá-las, então Jack se irrita e fala que a chave da loja onde ele trabalha está naquele molho e que se ele perdê-la terá 700 dólares descontado do seu salário, já que seu chefe terá que trocar as fechaduras. De seguida Jesse está no ônibus escolar e conta o que aconteceu para Leslie, e aí ela se sente culpada e explica que precisava de objetos metálicos para fazer o sino e que por isso pediu a ajuda de Mabel, só que a garotinha pegou as chaves que Jesse deixou na estufa e entregou para Leslie como se fossem chaves velhas, após a aula Jesse volta para casa e decide não deturar a sua irmã, então ele corre até a floresta para pegar as chaves junto com Leslie, só que durante o caminho eles decidem brincar um pouco e imaginam que estão sendo perseguidos por vários monstros. E o mais engraçado de tudo é o cãozinho brincando junto com eles, sendo que cada monstro representa alguém com quem eles já brigaram, essa troll gigante representa a Genesis, enquanto que essas aves e esses cães selvagens representam os valentões que perseguem Jesse na escola, já esse monstro que eles chamam de senhor das trevas ainda é um mistério, que vocês só vão descobrir quem é lá no final, e em seguida Jesse usa uma corda para chegar no topo da árvore e assim consegue recuperar as chaves, só que ele acaba se desequilibrando e cai de lá, mas a troll com o rosto da Genesis o segura, mostrando que ela virou amiga dos dois após Leslie ajudá-la, só que começa a chover e os dois correm para suas casas e aí eles se despedem e Jesse fica parado lá observando a garota, percebendo que está apaixonada por ela, e eu sugiro que você que está assistindo guarde bem essa cena na sua mente. E aí Jesse chega em casa e devolve as chaves para seu pai, resolvendo assim esse problemão. Já no dia seguinte a professora Edmunds liga para o garoto e o convida para ir em um museu de artes, afinal ele adora desenhar, então Jesse fica feliz da vida e aceita o convite. Mais tarde ele chega no museu e fica impressionado ao ver várias obras de artes famosas, só que Jesse se sente um pouco culpado por não ter convidado a Leslie também, já que ela iria adorar esse passeio, após isso o garoto volta para casa e a mãe dele começa a chorar ao ver que ele está bem, então Jesse fica sem entender o que está acontecendo e a irmã do garoto chamado Brenda diz que eles pensaram que Jesse estivesse morto, portanto Jack toma coragem e conta que Leslie morreu, explicando que a garota estava se balançando em uma corda quando ela se partiu, fazendo com que Leslie batesse a cabeça e morresse afogada no rio. Então Jesse diz que eles estão mentindo e corre até a casa da garota, mas chegando lá ele vê duas viaturas da polícia e percebe que é verdade, e aí Jesse se tranca no quarto e dorme abraçando o desenho que ele tinha feito da Leslie, já no dia seguinte ele e seus pais vão até a casa da Leslie para prestarem suas condolências e aí o pai da garota abraça Jesse e o agradece por ter sido o melhor amigo que ela já teve, explicando que sua filha sempre teve dificuldades para fazer amizades. E logo em seguida Jesse encontra a professora Edmunds e o menino fala que eles deveriam ter convidado a Leslie para ir no museu e isso acaba deixando a professora um pouco abalada emocionalmente e eu entendo o motivo dela ter ficado assim, afinal a professora não teve culpa e só estava tentando fazer algo legal, levando um aluno que gosta de desenhar para conhecer um museu de arte, mas em momentos assim é comum as pessoas sentirem um sentimento de remorso, mesmo que não tenham culpa. Continuando com a história Jesse está na escola e Scott começa a importuná-lo, dizendo que agora Jesse é o mais rápido da turma já que Leslie morreu, só que o garoto se irrita com essa piada idiota e dá um soco na cara de Scott, então a professora o chama para conversar no corredor e se emociona ao contar que perdeu seu marido há alguns anos, ela também explica que o luto dói bastante e que entende o que Jesse está sentindo agora. Após a aula Gary derruba Jesse no chão para vingar o soco que seu amigo tomou, mas Janice vê isso e deixa Gary com o nariz sangrando e aí ela se senta ao lado do Jesse no ônibus para consolá-lo. Em seguida o garoto volta para a floresta e vê que derrubaram uma árvore para construir uma ponte improvisada em cima do rio que Leslie morreu, e aí Mabel decide seguir Jesse e quase acaba escorregando no tronco, mas o garoto fica irritado e empurra sua irmãzinha dizendo que esse lugar é só dele e da Leslie, com isso Mabel volta correndo para casa e conta o que aconteceu para seu pai. Enquanto isso Jesse está despejando na água do rio as tintas que Leslie deu para ele, só que de repente o Senhor das Trevas aparece e começa a persegui-lo, e aí Jesse corre de medo e acaba tropeçando e cai no chão, então Jack lhe abraça e demonstra que ama ele também, e com isso descobrimos que na verdade esse tal Senhor das Trevas era a maneira como Jesse via o seu pai, pois o cara era mais rígido com ele do que a Mabel e as suas outras filhas, já que Jesse é o único filho homem. Já de noite Jesse pede desculpas por ter empurrado sua irmãzinha e diz que gosta da companhia dela, e no dia seguinte Jesse constrói um barquinho e o joga no rio para honrar a memória da sua amiga, após isso o garoto pega algumas madeiras que os pais da Leslie deixaram na casa antes de se mudar, e aí ele usa as madeiras para construir uma ponte de verdade que substituiria aquele tronco escorregadio e perigoso de antes, e eu não sei se ficou tão óbvio assim, mas o nome do filme é uma referência a essa ponte, por fim Jesse leva a Mabel até a ponte e coloca uma coroa na cabeça da garotinha, dizendo que agora ela é a princesa de Terabitia. Fala galera, você ficou impactado com esse final trágico? O que você faria se estivesse no lugar do Jesse e perdesse alguém inesperadamente? Me contem nos comentários. E pessoal eu estou com um novo projeto, sim mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!